Aí a classificação em reinos, que é o que geralmente a gente mais usa, tá? Não anulando a outra também, lógico, é a seguinte, a gente vai ter os cinco reinos, monera, protista, funge, planta e animalia, ok? Só que dentro de reino tem uma outra classificação, é bem complicadinho, mas dá para entender, tá? O que vocês têm que pegar aqui? A hierarquia da classificação em reino é essa aqui, tá? De cima para baixo, o que a gente tem? O reino, por exemplo, monera, reino monera, só que o reino monera tem todas as bactérias que existem, aí o que eles classificam? As bactérias em filos, né? Ou uma divisão, dividir em filos, aí esses filos ainda vão ser classificados em diferentes classes, Então existem várias classes de bactérias dentro de um mesmo filo, dentro de um mesmo reino, tá dando para entender? Depois eles pegam e dividem por ordem, essa aqui é a ordem tal de bactéria, essa é a ordem X, então essas ordens estão dentro de uma classe, dentro de um filo, dentro de um reino, tá dando para entender, pessoal? Depois de ordem vem família, gênero e espécie, lembra que o gênero era homo dos seres humanos? E a espécie é o epíteto específico sapiens? Então, o gênero homo, epíteto específico sapiens, tá? Dentro da família tal, da ordem tal, da classe tal, do filo tal, do reino tal, ok? Essa é a hierarquia da classificação em reinos. Daí, quando a gente viu isso, a gente começou a ver um pouquinho de vírus, tá? E suas características principais, por exemplo, são seres acelulares, tá? Parasitas intracelulares, ou seja, eles parasitam dentro de uma célula, diferente de um carrapato, de um piolho que parasita fora das nossas células, da nossa pele, por exemplo. Agora, os vírus são parasitas intracelulares, eles infectam uma célula e começam a extrair dela ali o que eles precisam até ela morrer, tá? E eles não têm escolha, são parasitas intracelulares obrigatórios. Dentro disso, nós vimos também algumas doenças que vocês podem consultar no livro aí de vocês, as principais viroses humanas na página 225, tá? Tem o modo de transmissão, formas de prevenção na página 225 do livro, segundo ano, tá? Aí nós vimos HIV, tem as hepatites, ebola, adenovírus, influenza, bacteriófago não é nem que seja uma doença, tá? Mas é um tipo de vírus que infecta bactérias, olha isso, é um vírus que infecta bactérias, tá? E esse aqui é o famosão, hoje, terrível coronavírus, tá? Precisa, inclusive, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a ação desse vírus pra começar a ter artigos científicos e a gente saber melhor lidar, né? Isso requer um pouquinho de tempo, ter uma produção de uma vacina também requer tempo, Então, tudo isso que a gente tá passando vai passar, tá? Como diz o nome no gerúndio, né? Tá passando, então vai passar, né? Até que a gente comece a conhecer um pouquinho mais esse vírus aí e saber lidar melhor com ele. Por enquanto, a gente tem que se cuidar. Vacina e soro, pessoal, nós chegamos a ver até de uma maneira mais presencial. O que era a vacina? Aquela imunização ativa que faz o teu corpo trabalhar e produzir anticorpos. Anticorpos e o soro é aquela imunização passiva, que já vem os anticorpos prontos e você toma quando você precisa de uma ação mais rápida, né? No caso de um veneno, de cobra, alguma coisa que pode matar em poucos minutos ou horas, né? A vacina a gente toma como maneira de prevenção, soro como um tratamento, tá? Aqui nessa imagem tá mostrando mais ou menos como que é a produção da vacina e do soro, tá? No caso da vacina, a gente tem aqui o sangue do cavalo que é pego, depois de ele ser infectado com o veneno, né? Aí esse sangue do cavalo é separado das células dos anticorpos, tá? Que é o plasma da parte vermelha, né? Ou da hidoplasma, que é onde tem os anticorpos, a água, esses minerais. Então daí a gente pega da parte líquida do sangue, que a gente chama de soro ou plasma, os anticorpos, e produz uma vacina contra o veneno. Aí em seguida começamos a ver os procariontes, tá? Que é aquele grupo de seres vivos que não tem um envoltório nuclear, que são as bactérias, né? E as bactérias ficam dentro do reino manero. Aqui tem algumas características das bactérias, tá? Peço que vocês anotem, registrem no caderno, mas tudo isso aí a gente já falou, tá? Reino protista também, algumas características, coisas que nós falamos, inclusive, na última aula, tá? E vamos partir para a correção dos exercícios. Questão 1. A gente vai começar a fazer aqui, pelo vídeo, as questões que ficaram para casa, tá? E as questões do em sala, né? As anteriores, nós vamos corrigir online mesmo, durante a aula, tá? Antes de vocês assistirem esse vídeo. Então, vamos lá. Após uma semana de chuva intensa e enchentes, a prefeitura de um município emitiu uma alerta sobre a transmissão de doenças e seus sintomas para que os moradores procurassem atendimento hospitalar no caso de contaminação. Cite uma doença transmitida por dejeto animal espalhado pela chuva. Descreva seus sintomas e a profilaxia. Quando falar de chuva, galera, e doença falada por bactéria, a gente tem que falar de leptospirose, tá? Leptospirose vai estar sempre associada à chuva. Por quê? Porque é uma bactéria que tem, geralmente, na urina dos ratos, né? Então, esses ratos urinam nas ruas. Quando tem a chuva, essa chuva lava a rua, né? E a gente entra em contato com a leptospira, que é a bactéria espiralada da leptospirose, tá? Ela é transmitida através da urina de roedores, tá? Já foi uma resposta. Seus sintomas são febre alta, calafrio, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. Quando ela está grave, ela ocasiona ainda dor de cabeça intensa, hemorragia, comprometimento renal e óbito. Então, a pessoa pode chegar à morte. Faz parte da profilaxia, né? Que é a prevenção. O controle dos roedores, né? Bom, é a lógica. Lembra da lógica que eu falei com vocês? Se é causada por roedores, ratos, eu tenho que controlar esses ratos. Se é causada por mosquitos, eu tenho que ter o controle dos mosquitos. Então, é a primeira prevenção que você tem que pensar. Controle dos roedores. Evitar o contato com a água, né? Se eu entro em contato com a água e fico doente. Então, o que eu tenho que fazer para prevenir? Evitar o contato com a água de enchente, água da rua, né? Água do chão. Consumir água potável e cuidar dos alimentos, que pode ser também que seja uma forma de transmissão. Agora, na 2, pessoal. Considerando as doenças. Malária, dengue, raiva, leishmaniose, leptospirose, amebíase, hepatite, poliomielite, febre amarela e ranceníase. Faça o que se pede. Ah, separe se classificando de acordo com o agente etiológico, né? Que é vírus, bactéria ou protozoário. Então, vamos lá. Quem são vírus dessas que eu falei? Dengue, raiva, hepatite, poliomielite e febre amarela. Tá bom? Quais são causadas por bactéria? Leptospirose e ranceníase, que antigamente era chamada de lepra, mas por conta da questão do preconceito, né? Tanto é descrito, inclusive, na Bíblia, em livros religiosos, manuscritos antigos, sobre as pessoas que eram leprosas, né? Esse termo não se usa mais. Hoje a gente fala que é ranceníase. E protozoário? Quais são causadas por protozoário? Leishmaniose, que é transmitida através de um mosquito, tá? A malária, que também é transmitida através de um mosquito. E a amebíase, que é da ameba. B. Quais poderiam ser tratadas com antibióticos? Lembrem-se, antibióticos apenas as bacterioses, que no caso aí seria a leptospirose e ranceníase. Antibiótico a gente trata bactéria, tá? A gente mata bactéria. Antibiótico não vai matar vírus. Antibiótico não vai matar protozoário. Então, cada tipo de ser vivo tem um tratamento específico. Olha a importância da gente estudar biologia. Não sair achando que está com uma virose, com uma gripe ou resfriado, né? Que são vírus. E tomar um antibiótico, por exemplo. Antibiótico para evitar bactéria, tá? C. Quais seriam as evitadas através do uso de inseticida e repelente? Bom, eu poderia evitar doenças através do uso de inseticida e repelente se elas são causadas por insetos. Se é um inseticida, né? Podem ser causadas por insetos. Quais dessas são causadas por insetos? Isso mesmo, tá? Febre amarela, malária, leishmaniose, dengue, tá? Desprotozoários 3, né? Bom, agora na 3 aí, tá? Eu já até coloquei a alternativa correta, que a alternativa veio para a gente ganhar tempo. Caso haja dúvidas, eu peço que vocês me procurem no Discord para tirar as dúvidas. E vamos para a 4. O desmatamento e a substituição da mata nativa por monoculturas, né? Que são culturas de determinadas plantas únicas num lugar só, né? Então, tem um lugar que eu só planto esse tipo de planta. Isso é uma monocultura, tá? Monocultura única. O desmatamento e a substituição da mata nativa, né? De uma floresta por monoculturas abrem caminho para a migração do Lutzomia sp. Esse sp, pessoal, é quando a gente não sabe o nome do epíteto específico. Porque lembra que a gente tem que falar o gênero e o epíteto específico. Isso é a espécie. Só que aí o cara, quando escreveu, ele provavelmente só sabia o gênero, que era Lutzomia. Mas, mesmo assim, ele colocou usando as regras da classificação binomial, tá? Que é o quê? Iniciar a primeira palavra com letra maiúscula e botar em itálico. E, no caso do epíteto específico, como ele não sabe, ele bota sp. Isso é válido. Popularmente conhecido como mosquito palha ou birigui, em direção aos grandes centros. Nesse contexto, as cidades afetadas recomendam a utilização de colheiras impregnadas com uma solução de 4% de inseticida por cães domésticos. Ah, qual doença pode ser transmitida pelo mosquito palha? Então, se vocês derem uma olhadinha lá nos quadrinhos das páginas anteriores que tem as doenças, tá? Vocês vão ver que o mosquito palha, ele transmite a leishmaniose, tá? Que é o flebotomínio, um tipo de mosquito diferente do Aedes aegypti, que transmite a dengue, tá? E qual o agente etiológico? E vamos lembrar disso. Agente etiológico é diferente do transmissor. Agente etiológico, nesse caso, é o mosquito. O etiológico é o que está dentro do mosquito que vai causar doença, tá? Que vai ser o protozoário do gênero leishmania, tá? Bem, por que a utilização de colheiras com inseticidas é recomendada, tá? Então, ó, os cães, eles são hospedeiros do protozoário. E, portanto, o foco para a contaminação de mosquitos e transmissão para humanos. Desculpa. Bom, de novo. Então, a colheira, pessoal, com inseticida, ela vai funcionar como repelente. Vai evitar a contaminação dos cães pelos mosquitos, né? Que tiverem a doença. E também a contaminação do mosquito por cães contaminados. Diminuindo o nível de transmissão da doença. Ok? Cinco. Na cinco, eu não coloquei aí, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês. Algumas parasitóides podem evoluir de maneira assintomática, né? Elas vão causando sintomas em adultos saudáveis, mas podem ser graves para digestantes. É o caso da toxoplasmose. Como ocorre a contaminação e quais as medidas profiláticas da doença. Aí vocês vão lá naquelas paginazinhas e vão ver também que a toxoplasmose pode ser transmitida através de carne crua ou mal cozida. Através de contato com animais, como gatos, por exemplo, contaminados com a toxoplasmose. E as medidas profiláticas seriam a higienização dos alimentos, né? Cozinhar bem os alimentos para que a gente não ingira, não venha ingerir esse protozoário. E também manter a saúde dos gatos, né? Dos animais que vivem com a gente. Bem, por que a doença é considerada grave no caso de gestantes, tá? Aí vocês têm que pensar, né? O que está escrito lá nas outras páginas sobre a doença. O protozoário, ele é transmitido de mãe para o filho, tá? Então se essa mulher está gestante, ela pode transmitir essa doença para o filho. E esse filho ter graves consequências nesse feto. Como, por exemplo, alterações neurológicas, cegueira e até mesmo aborto. Pode ser causado o aborto e ele morrer, tá? Agora sim, a 6, tá? Na questão 6, ele fala o seguinte. A parede de silicosa das diatomácias, que é um tipo de alga unicelular, leva a formação de depósitos de sílica em rochas, os diatomitos, tá? Então às vezes quando as pessoas extraem sílica de rocha, é porque essa sílica foi depositada através das algas diatomácias mortas, tá? Essa formação funciona como um registro fóssil, não deixa de ser um fóssil, né? Que é um registro antigo, não sei o que já esteve ali. A presença de diatomitos marinhos em regiões terrestres pode indicar que tal região foi parte do oceano no passado. No entanto, essa parede de silicosa faz com que o ciclo reprodutivo dessas algas tenha algumas peculiaridades. Explique como a parede celular influencia na reprodução dessas algas. Então vocês vão colocar aí, tá? Essa parede celular, ela é constituída por duas metades que se encaixam uma dentro da outra, dessa alga, tá? Durante a divisão celular, quando a célula se divide, né, que é o caso da reprodução assexuada, uma das células filha fica com a carapaça maior e a outra com a menor, tá? A linhagem menor diminui de tamanho a cada geração, até não poder mais se reproduzir dessa maneira, assexuadamente. E aí então, essa linhagem produz gametas por meiose após a fecundação. Gametas são células sexuais, né, que podem ser masculinas ou femininas. No caso dos seres humanos, os gametas são o quê? Óvulos e espermatozoides, tá? Voltando. Então, produzem essa gameta por meiose depois da fecundação e formam uma nova diatomácia, tá? A diatomácia formada pela fecundação, daí por reprodução sexuada, vai crescer até o seu tamanho original. Tá legal, galera? Isso também vocês podem postar no texto escrito quando fala sobre as diatomácias, tá? Pra vocês saberem onde estudar. E por enquanto a gente para por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo questões, dessa vez questões vestibulares e corrigindo exercícios antigos. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí no Discord pra tirar durante a aula no chat, ok? Então... O Rio de Janeiro